Aqui estamos na praça principal de Caxias do Sul, que fica aqui entre a rua Júlio de Castilho e a Sinibu, lugar lindo, lugar bonito, né? Estamos aqui eu e a irmã Adriana, né? Adriana segurando o celular e filmando, e eu aqui falando com vocês, desejando um lindo dia para todos, a bênção de Deus sobre toda a família Cacolesco, Campos Coelho Luz, Alias Sampaio Pereira Oliveira, a família Bacapa Mato, Bahiane Capixaba Paulista, Mato Grossense, sem esquecer do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, e o nosso querido planeta Terra. Maravilha, não é, irmã Adriana? Não é maravilha mostrar essa cidade linda, mas nós temos o prazer de estar aqui, de visitar essa cidade neste dia 6, né? 6, 6 de janeiro de 2022, logo após o almoço, pouco mais de uma hora da tarde. Deus abençoe a todos, grande abraço para todos, do pastor Adriana e da irmã Adriana, canal Aldridrim Brasil, baiano de Jiquié, e uma paulista de piedade, com Jesus de Nazaré, divulgando a verdade, diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil. Obrigado, obrigado, obrigado.